Preparai o escudo e o pavês, chegai-vos para a peleja. Selai os cavalos e montai, cavaleiros, e apresentai-vos com elmos. Limpai as lanças, vesti-vos de coraças. Por que razão vejo os medrosos? Voltando às costas, os seus valentes estão abatidos e vão fugindo, sem olharem para trás. Terror ao arredor, diz o Senhor. Amado Senhor, mais uma vez nós oramos e te suplicamos, Pai, que nos ajude, tanto aqui na igreja nessa noite, como aqueles que estão também, Pai, na conexão através do Face, através da internet, que o Senhor seja com eles, que a presença do Senhor possa estar ali com cada família. Para o Senhor, não há distância, aquela família ali em Madrid, na Espanha, certamente há outros, muitos lugares, onde teus filhos estão participando desse culto. Nós colocamos o dia no Senhor, nós rogamos a graça e a misericórdia do Senhor, em nome de nosso Salvador Jesus Cristo. É que oramos e entregamos-nos para Teu serviço, Pai. Oh, em nome do Senhor Jesus, eu te suplico, Pai, manifesta a Tua presença, toma controle das nossas vidas e realiza o Teu querer, Pai. Os esperamos da graça e misericórdia do nosso Pai Celestial, no nome santo, Senhor Jesus, e para a Sua glória, Pai. Em nome do Senhor Jesus, cantemos esse corinho, eu amo, eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, porque Ele primeiro me amou, Ele comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, porque Ele primeiro me amou, Encomprou minha salvação no madeiro do Calvário. Podes assentar, irmãos. Vamos ficar atentos à palavra do Senhor. Senhor, eu estou um pouco tenso, já desde essa noite, eu acustei muito a dormir, acho que eram mais de três horas, fiquei rolando na cama e não tinha nenhuma razão aparente, mas eu creio que é devido à expectativa desse domingo de estar aqui. Coisas que acontecem também, e isso te deixa um tanto tenso, tenso porque você como um soldado, nós como soldados, temos que estar no posto do dever, temos que estar com as armas preparadas. Essa escritura aqui, acho que foi uma quarta-feira antes do culto aqui, eu estava lendo e abri aqui, me chamou a atenção e eu pensei de ler hoje aqui, aqui em Jeremias, preparai o escudo e o pavês e chegai-vos para a peleja. Você não pode ir à peleja sem estar equipado com equipamento, com a vestimenta de um soldado, como disse em Efésios 6, que devemos calçar os pés na preparação do evangelho, tomar coragem da justiça, a espada do Espírito e o escudo da salvação, o escudo da fé, o capacete da salvação, para então ir à peleja. Se você vai à peleja despreparado, você perde. Muitas vezes nós culpamos o diabo e não é ele o culpado, é nós. Você nunca bota a culpa no diabo se você está fazendo a coisa errada. Tem coisa que você tem que fazer, nem culpe Deus também, né? Ah, Deus não cuidou de mim. Tem coisa que é você que tem que cuidar. O profeta pregou a mensagem, ele cuida, e você? Se você vai andar a 100 km por hora, numa estrada que só pode andar a 40, você vai ter um acidente. Não foi o diabo e nem Deus que fez aquilo, foi você. Estava ouvindo um pastor, dizendo assim, ah, o diabo, o diabo é terrível, me encheu de dívida, é, e agora não consigo pagar, e estou aí. Daí o pastor disse assim, me dá aqui, quero ver o CPF aí. Tudo aquilo que não for do seu CPF, então, vamos mandar o diabo pagar, né? Mas se o CPF é seu, então não foi o diabo que gastou, foi você. Não foi o diabo que te encheu de dívida, foi você que te encheu de dívida, né? Então, nós temos controle, a nós foi dado o entendimento do que é certo e o que é errado. Se alguém se jogar de cima desse prédio, vai ter problema. E foi você que fez isso. Foi você que fez. A Bíblia diz que aquilo que destruiu o templo de Deus será destruído. Se você bebe cachaça, vai ter uma cirrose no fígado, não foi o diabo que colocou, foi você que colocou veneno para dentro. Se você fuma, se você vai ter um câncer, porque você está botando câncer para dentro de você quando está chupando aquela fumaça, né? Você está, não foi o diabo não, foi você. É como um tom de brincadeira, alguém diz que o diabo estava chorando, eu não creio que ele faz isso, né? Ele vai chorar quando ele for para o lago de fogo, né? É que ele estava chorando lá, sentado lá numa pedra, dizendo, é, por que ele está chorando, diabo? Esses crentes só ficam pondo a culpa em mim, eu não faço nada, e eles estão fazendo, né? Depois ficam me culpando. Então, nos foi dado o entendimento, irmão, do que é certo e o que é errado. E principalmente nós, como cristãos, e cristãos da última era, cristão que conhece a mensagem de Malaquias 4, que nos levou para dentro da Bíblia, nós sabemos o que é que é certo. E se não souber, a Bíblia diz que aquilo que não sabe, peça a Deus que vai te dar entendimento. Uma coisa é certa que nós precisamos, amar a Deus sobre todas as coisas. Falando em avivamento, Eu estava pensando, quando o Mo Alessandro usou a referência, falando de sanção nesta manhã, foi ele que saiu do povo, dele, da igreja dele, e foi buscar uma pagã lá para ser sua namorada, sua esposa. Foi fertar com ela. Por isso ele perdeu os olhos. Deus o ajudou. Mas ele foi lá enfiar a cara lá. Deus o ajudou, entregou o segredo de Deus para uma ímpia. Foi dormir no colo de uma ímpia pagã. E depois vai querer culpar Deus? Não, ele fez isso. Isso era puramente a consequência de uma decisão que ele tomou. A Bíblia diz que aqueles que estão no esconderijo do Altíssimo, descanso à sombra do Onipotente. É o que diz a Bíblia em Salmo 91. Mas precisa entrar no esconderijo. O profeta disse que muitas pessoas dizem, ó, o diabo me fez fazer isso. Ele disse, não. Você saiu do terreno de Deus. Você foi lá no terreno dele. Então você foi trabalhar para ele. Você não tinha nada que fazer de semear no terreno de Satanás. Semeie no terreno de Deus e as coisas vão dar certo. Eu estava pensando, possivelmente nós tínhamos aqui de manhã talvez 80%, será? Do que nós temos agora? Aproximado, talvez, não é? Eu sei que há aqueles que não poderiam estar aqui mesmo. Mas se você podia e não veio, só para dormir um pouco mais, se você realmente podia, a pessoa que tiver que pegar tem um táxi para estar aqui, pagar um carro para trazer, pessoas mais de idade, tem tantas coisas. Entenda. Mas se você, como é que você espera estar num avivamento de Deus quando você não tem fé nem para vir no culto? Nem para levantar cedo e vir na escola? Como é que você espera Deus abençoar? Nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos realmente tomar posição pelo Senhor. É o que diz essa escritura? Selai os cavalos e montai. Você tem que fazer uma coisa. Sela o cavalo, mas monte nele. Cavaleiros, apresentai-vos com elmos, quer dizer, a alma para a batalha, para o seu escudo ali. limpai as lanças. É isso que você tem que fazer. Vestivos de coraças para entrar na batalha. Mas logo pergunta, por que razão vejo medrosos? Há uma razão. Se estamos no exército de Deus, por que está medroso? Há uma razão para estar medrosos? Por que razão Deus está perguntando? Voltando as costas, não só medrosos, voltando as costas. Oh, aleluia! os seus valentes estão abatidos e vão fugindo sem nem olhar para trás. Perna que te quero, né? Não fuja da sua responsabilidade. Estamos num tempo de encerramento e é nesse tempo que precisamos estar prontos para essa hora. Há tanta coisa que eu gostaria de falar nessa noite. Eu estou sob expectativa. Diz o profeta, vou continuar com a mensagem para onde foi a tua força, sanção? Mas vamos mudar isso aqui. Não é o sanção lá de milhares de anos, não. O sanção que está aqui. O sanção pai de família, mãe de família, jovem, para onde foi a tua força? Que se deixa dominar por qualquer coisa? Que se deixa levar pelas próprias coisas do mundo? É tempo de acordarmos, despertarmos. Diz o profeta, está tirando o poder da igreja. está tirando isso das pessoas. Estamos tentando fugir como o mundo, fugindo covardes. De que adianta ter um grupo de pessoas intelectuais? Quer dizer, bastante conhecimento da cabeça, pode citar a Bíblia, se não tem ação, se não se coloca para a guerra? sentados aí, que não sabe mais sobre Deus do que um ostentote, sabe sobre uma noite egípcia? O que precisamos é de alguém que nasceu de novo do Espírito de Deus. alguém que nasceu de novo do Espírito de Deus, que conhece a Deus como seu Salvador e sabe como render-se ao Espírito. Não apenas conhece, mas sabe como render-se ao Espírito. que Deus nos ajude a tanta coisa que poderíamos falar. Estamos, disse ele, numa condição crítica. Ele falou lá mais de 50 anos. e às vezes acontece coisa com o povo da igreja que me entristece. Eu tenho caminhado como um cristão, já vai para meio século. E com certeza eu já não tenho muito tempo aí pela frente. Só Deus sabe. mas dentro dos padrões normais de uma pessoa 70, 80 o que passa disso já é cansaço, vadiga. Mas estou eu com medo? Não. Uma coisa que eu nunca quero ser um covarde. E não quero deixar de dizer a verdade para você. a verdade da palavra. Moene me contou um sonho hoje de um almoço aqui na igreja. E eu creio que é um sonho espiritual. Ele disse que estava ele com mais dois, ele não sabe qual é dos outros dois. E ele se achou perdido. Fora do caminho, não tinha estrada, no meio de um mato, assim, a poeira. Ele não sabia sair dali. Então alguém, ele falou com um homem que disse eu vou te conduzir. Me sigam. Quando você está perdido você precisa de um guia, né? E o homem disse me sigam. E eles seguiram ele, passaram, chegaram num lugar que tinha que subir uma escada, mas uma escada bem primitiva, assim, muito estreita. Ele disse que os outros subiram na frente e o Moen pensou que não ia passar na escada. Mas os outros subiram, tem que subir também. Quer dizer, tem que ter determinação, né? E ele chegou lá em cima, aí o homem deixou vocês lá, né? E ele achou, tipo, uma casa ali e ele disse agora vocês podem posar aqui para depois seguir o caminho. E ele estava ali dentro, estava conversando, daí um menino disse assim, pai, eles estão conversando, isso aqui é um santuário. Você sabia que não deve conversar aqui no santuário? Aí disse que o pai do menino disse assim, deixa, eles são visitantes. Mas você não é visitante, né? O pai disse assim para o menino, deixa, eles são visitantes, vamos deixar assim. Mas daí eles precisavam comer, não tinha comida. O Moen falou com o homem, e disse, pediu comida, ele disse, olha, está difícil. Está difícil. Mas você tem que usar a palavra falada agora. Mas não é para que mesmo que ele dizia? Não use palavras em vão. Você já pensou? Se você falar em vão, não vai funcionar. Tem que ser exatamente na hora que precisa dentro dos padrões de Deus. Olha, isso é um sonho espiritual. Não tinha comida. O homem disse, agora tem que ser com a palavra falada. Mas não use palavras em vão. aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos numa condição crítica. A igreja em geral hoje, disse o profeta. Volto a dizer, não é para vos assustar. Mas às vezes parece que estamos perdendo o condeno nacional. Parece que tem mais fé sem ter o conhecimento que nós temos na palavra. É tempo de acordar-nos. De despertar-nos. No jardim do Éden havia duas árvores. Uma árvore do conhecimento. e o homem tem se agarrado completamente à árvore do conhecimento e não à árvore da vida. Por isso o homem tem problema, porque ele quer ir pelo conhecimento. Eu, às vezes, gosto de escutar, eu tenho ouvir alguns algumas entrevistas com os candidatos políticos aí que querem ser presidente do Brasil. Se você escutar eles, todos têm a solução. E cada um mais sabido que o outro. Mas veja depois que eu chego lá o que fazem. não é pelo conhecimento, é vida. Árvore da vida. Coma da árvore, do fruto da árvore da vida. Amém? Então, veja, o homem tem se agarrado completamente a essa árvore do conhecimento. Lembre-se, enquanto você está vivendo ao pé da árvore do conhecimento, comendo o fruto que cai dela, você está longe da árvore da vida. Mesmo sendo conhecimento da palavra, mas tem que ter vida. Essa palavra precisa produzir vida. Você não pode estar em ambos ao mesmo tempo. Você não pode comer das duas árvores ao mesmo tempo. Vê? O profeta diz, por isso, encontramos gigantes intelectuais hoje, mas não tem vida. Isso é verdade. Grandes filósofos, mas nós não precisamos deles como filósofos. Nós, na igreja, precisamos de cristãos humildes, nascidos de novo. aleluia. Aleluia. Essa mensagem, eu vi ela na sexta-feira. Eu nem sei quem aqui, não foi eu que recebi. Chegou essa semana, não sei se foi na sexta mesmo, não é? mas eu vi ela na sexta-feira, peguei e comecei a ler e algo me disse assim, fale dessa mensagem no culto de domingo. Aleluia. Mas no jardim do Éden, o diabo escolheu a cabeça do homem e Deus escolheu o coração. O que você tem no coração? Tem Deus? Ele está ali mesmo? Agora, o diabo entra na parte intelectual e traz a sua religião intelectual. Está cheio de religião intelectual. Você nunca conhecerá Deus intelectualmente. Você tem que conhecê-lo através do novo nascimento. Não é isso que Jesus disse? João 3 e 3? Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus nascendo de novo. O qual provém do coração. são? Porque a fé é a substância das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11, não é? Vê você? Como nossas pequenas mentes finitas podem entender a mente do Deus infinito todo poderoso? não. Você nunca entenderá Deus pela mente. Você ama Deus. Você crê pela fé. Ou você nunca encontrará Deus. Tantas vezes que eu tenho dito isso. Se dependesse de entendimento eu estaria perdido. Eu era ainda não sei muita coisa, mas hoje pelo menos consigo ler a palavra. Mas eu não sabia nada, nem assinar o nome. E Deus me salvou. Porque eu desejava a Ele. Eu queria Deus. Eu queria algo mais do que bebida que eu tomava, alcoólico, do que cigarro. Eu sabia que aquilo não estava me fazendo bem. Eu queria mais Deus do que os bailes que eu ia. Eu sabia que havia uma alegria verdadeira. e eu encontrei. Ele me encontrou. Amém? Veja, eu não entendo como nós nos formamos grupos assim. A razão pela qual as pessoas fazem essas coisas e organizam as pessoas e deixam que elas saiam mais cedo para que possam ir ver um programa de televisão. O profeta disse que igrejas que tinham um determinado programa na televisão eles terminavam o culto mais cedo para poder ver o programa. Um casal de irmãos pastores foram na casa de um outro para almoçar ou jantar o que era jantar. Mas tinham um determinado programa na televisão que a dona da casa não podia fazer comida sem antes assistir o programa na televisão. Essa é a condição. Que bom que as pessoas dessem esse tempo para Deus para ouvir a palavra. Mas quando é para vir no culto hoje tem dois cultos eu só vou num. Tudo bem se você não pode. Deus o sabe se você não pode. todos nós sabemos que a Bíblia ensina um novo nascimento e ele substituir o novo nascimento por um aperto de mão tem que ser uma experiência de novo de nascer de novo ser uma nova pessoa. Por isso nós temos dentro da igreja pessoas aprontando fazendo qualquer coisa cometendo adultério fornicação e não sente nada porque nunca nasceram de novo nunca nasceram de novo nunca se encontraram com Deus não tinham temor de Deus é tem que ser uma experiência do novo nascimento nós todos sabemos que qualquer tipo de nascimento é uma bagunça quando um bebê nasce mas isso traz vida e isso é o que é o novo nascimento é uma bagunça mas traz vida não é um estilo uma simulação ou uma declaração de credos não é vida pessoa que nasceu de novo tem vida não está preocupada com a sua aparência estava vendo um pastor aí pentecostal dizendo que a maioria das mulheres não pode chorar na igreja porque se não estraga a pintura não é como é que diz a palavra não a maquiagem ele está dizendo não é eu sei que você se levanta do altar chorando gritando babando não é nada bonito né mas isso traz vida é um bebê nascendo tira a goma de você isso faz de você algo que você deveria ser verdadeiro genuíno letira todo mundo e tira de você altivez e hoje nós simplesmente passamos adiante e dizemos eu aceitei Jesus como meu salvador isto nunca tomará o lugar do novo nascimento quando homens e mulheres vem ao altar e esquece onde estão e quem está ao redor deles até que realmente morram e nasçam de novo eles não estão preocupados se alguém que está do lado deles está vendo ele chorar gritar pedir misericórdia não talvez estou falando aqui para alguém que nunca sentiu isso é tempo de você sentir é reuniões de noites inteiras de oração e o poder do Espírito Santo volta para a igreja novamente propieta disse essas pessoas que você vê chorando no altar eu nunca vi sair da ordem os que saem da ordem são aqueles que não fazem isso aleluia louvado seja o senhor isto é o que precisamos hoje um bom avivamento à moda antiga e que o Espírito Santo da Bíblia seja pregado de volta em poder atos capítulo 1 verso 8 quando vier sobre vós ao vir sobre vós o Espírito Santo recebereis poder poder para dominar sua própria vida poder para ter caráter poder para viver uma vida limpa ainda ainda na simplicidade da pregação que está no poder da ressurreição pode ser uma pregação bem simples mas ali está o poder amém o grande apóstolo Paulo disse eu vim a vós não com palavras de sabedoria para que a vossa fé não se edificasse na sabedoria de homens mas sim na pregação no poder mas sim pregando o Espírito pregando o poder do Espírito Santo para que a vossa fé seja edificada sobre o Espírito Santo a igreja precisa hoje e quando o que a igreja precisa hoje e quando substituímos isso por outras coisas ficamos ficamos fora e engomados ficamos de fora olhando oh que Deus nos ajude estamos perdendo profeta diz o diabo está roubando o nosso segredo e você eu não quero ficar insistindo nisso diz o profeta não quero ficar insistindo nisso eu sei que eu tenho uma má reputação por causa disso mas se está errado está errado como você pode ficar calado quando as coisas estão erradas que os nossos visitantes nos desculpe estamos falando com a família estamos falando com os de casa até mesmo que estão na internet isso aqui sei ou o eleito entende o problema ocorre com a igreja hoje é que ela se tornou muito covarde quer que nós lemos aqui porque estão fugindo porque correm Deus não é um Deus de covardes Deus é Deus e diz que os covardes não vão entrar tenha coragem de arrepender dos seus pecados eu vejo como é difícil as pessoas cometem as neiras e você não vê arrependidas elas se assustam quando são pegas mas lembre-se lembre-se o ímpio não permanecerá na congregação não não vai suportar não vai ficar escondido para sempre enquanto irmos pelo caminho até a nossa pequena cidade acho que passamos pelo menos duzentas mulheres e encontramos uma que usava saia o restante delas estavam com aquelas roupas imorais que as mulheres usam que tem um propósito figurar o seu corpo retratar a forma do seu corpo mesmo quando põe uma saia indecente apertada justa e ainda com um racho desse tamanho por que isso isso é bonito isso é confortável não isso é coisa de striptease isso é a mulher projetar o seu corpo isso é falta do novo nascimento falta de nascer de novo não é a sua alma que está em jogo o profeta disse se você se projeta assim e se você durante o dia sem homens te cobiçar você vai responder por adultério junto com eles porque você se projetou dessa maneira talvez alguém não está gostando da pregação gosta de uma pregação Deus é amor ela é amor mas ele também é justiça ele também é justo ele também te mostra o caminho ela não deixa você dormir no cor da Dalila não oh aleluia a minha esposa me disse você quer me dizer a irmã Meda pediu para o profeta você quer me dizer que essa mulher não sabe que está nua certamente não estavam totalmente nuas ele disse que em duzentas tinha uma vestida decente e a irmã Meda disse essa mulher não sabe que está nua e eu disse se ela não sabe é porque ela está fora da sua mente está louca não ela faz porque ela acha bonito ela quer ser cobiçada ela quer que os homens a subirem para ela ela quer que eles freiem o carro quando passam por ela porque o seu corpo está chamando atenção o profeta disse se ela não sabe ela está louca então ela disse olha você quer me dizer que a moça não sabe o que ela está fazendo eu disse não ela não ela não sabe ela simplesmente tem o espírito nela ela ela está batizada diz o profeta com o espírito americano e vamos dizer aqui com o espírito brasileiro o espírito brasileiro é nudismo é imundícia não é que ela não sabe ela está confortável porque ela está vivendo dentro do padrão brasileiro ela quer se parecer com as demais brasileiras mas uma cristã quer se parecer com os céus amém eu disse quando eu estava na finlândia eles me levaram profeta disse se há uma uma finlandesa aqui levaram ali para uma uma sauna não tem nada mal sem uma sauna mas sabe o que que o bambuinho descobriu que lá dentro da sauna tinha mulheres para fazer amassar nos homens e eram supostamente cristãos e até ministros que estavam levando irmão Brana eles disseram é um banho um banho finlandês e quando eu cheguei ao lugar o espírito santo me disse para não entrar lá o que era descobrir que tinha mulheres lá dentro para esfregar os homens oh aleluia nós não estamos procurando pelas coisas do mundo um cristão não está procurando pelas coisas do mundo quando o espírito de deus entra numa pessoa ela muda há uma mudança isso te motiva a vida que está em você te motiva então e o problema é com a igreja o problema com a igreja hoje é que ela se tornou muito mundana eu tenho que ir na igreja mas eu vou ter uma roupinha mais ou menos para ir na igreja mas sabe que lá fora eu tenho que me parecer porque o que vão dizer de mim lá que é viver os dois mundos ao mesmo tempo você não pode se alimentar das duas árvores o que precisamos é do espírito santo no ser humano no coração e ele levará o novo nascimento levará a fazer isso mudar essa pessoa fazendo dela o dele uma nova criatura aleluia quando eu vi essas mulheres falando da África agora ali na África elas vieram para a reunião estavam em briga as tribos estavam brigando estavam em guerra tiveram que fazer cerca para dividir as tribos para poder assistir a campanha do irmão Brana quase lá 500 mil pessoas fizeram cercas como animais porque eles estavam em guerra mas quando eles vieram diz o profeta as mulheres completamente nuas não estavam meia vestida não completamente nuas e quando o espírito santo desceu sobre elas para esconder sua nudez elas cruzaram os braços se afastaram até que puderam encontrar roupas o profeta diz na outra mensagem voltar no outro dia vestidas conseguiram roupa o profeta disse qualquer mulher dessa que anda aí meia vestida na rua se ela recebesse o espírito santo ela buscaria nem que fosse uma toalha grande para se enrolar pedaço de pano de vergonha o espírito santo dá vergonha da pessoa cada ano nós estamos tirando mais as roupas e então clamamos ter o espírito santo mas vão tirando as roupas o espírito santo não operará em uma pessoa desta maneira meia vestida não ele não operará seja na América na Finlândia na França ou em qualquer lugar quando um homem ou uma mulher é nascido no reino de Deus ele se torna uma nova criatura deixa as coisas do mundo eles estão mortos para as coisas do mundo porque ele está morto e sua vida está escondido com Cristo em Deus selado pelo espírito santo o que precisamos hoje é de um reavivamento uma sacudida é de um avivamento pentecostal a moda antiga nós estaríamos muito melhor com um pandeiro ali na esquina batendo nos pandeiros do que vivendo nesses grandes nicrotérios com o espírito de Deus sendo contristado para longe de nós o diabo vem para roubar e tirar a vida isso é tudo que ele quer o diabo não importa que você fique na igreja até diz para você que é um bom lugar mas que não nasça de novo que não orem que não busquem é Deus e deixa eu dizer a vocês pais pais quando digo pais e mães ensine os seus filhos tenha o tempo para eles porque depois eles se criam se criam num lar destroçado um lar de crítica um lar de murmuração falatórios que não tem oração que não tem temor de Deus e depois eles ficam grandes eles vão viver isto porque eles não viram Deus nos seus pais mostre Deus para seus filhos que eles possam ver Deus na sua vida aleluia esse é o tempo que nós estamos vivendo difícil então veja diz o profeta seguindo aqui se receber o Espírito Santo seja onde for vai mudar vai mudar você não fique apoiando os erros dos seus filhos porque você está empurrando eles para o inferno tenha posição com eles não seja um covarde diga para eles o que está errado aleluia glórias a Deus segue o profeta dizendo aqui há muitos anos quando Deus era o rei ele ainda é mas o rei da igreja quando tínhamos reunião e o poder de Deus caía nós gritáramos puláramos ao redor não tínhamos vergonha de fazer isto nós não somos metodistas nem batistas presbiterianos nós somos pentecostais nascido do Espírito de Deus nunca nos vincule a uma coisa como essa morta há um genuíno Espírito Santo é há um genuíno você pode ter visto muita imitação mas há um genuíno essa mensagem te ensina o verdadeiro e genuíno Espírito Santo mas o mundo está começando a descobrir onde está o seu segredo o que produz esse poder o que é que essa gente está fazendo eles estão buscando o que que eles estão buscando tentando dizer que os dias de milagre passaram e todos esses aqui gritando louvando ao senhor todos esses sinais e maravilhas é porque eles não conhecem esse Deus que você conhece eles nunca nasceram de novo a bíblia de Deus diz que ele é o mesmo de ontem e hoje e eternamente e o seu poder é o mesmo amém ele ainda é Deus e ele sempre será Deus e ele é exatamente o mesmo Deus aqui nesse edifício esta noite como ele foi no dia de Pentecoste e nós temos as mesmas bênçãos só a mesma coisa se ele puder colocar as pessoas na mesma condição que ele colocou lá temor de Deus essa mesma coisa operará cada vez em você cada vez que nos nos achegar o senhor verdadeiramente de coração essa é a razão que eu gosto disto é um lugar onde você entra e você tem o espírito e eles estão livres eles são absolutamente um companheirismo um companheirismo eles simplesmente amam uns aos outros eles amam a Deus o que precisamos hoje é nos unir fujam dessas coisas erradas não deixem que o diabo roube esse poder do Espírito Santo em vocês essa é a coisa que precisamos essa é a vida de uma igreja tire isto e você tem apenas uma loja ou uma reunião qualquer uma associação de pessoas apenas tire o Espírito da igreja e você tem uma loja nós não queremos uma loja isto é para homens que querem lojas mas nós queremos uma igreja nós queremos uma igreja que seja cheia do Espírito Santo e que Cristo seja o rei dela Deus não terá uma igreja nascida de novo cheia do Espírito Santo lavada no sangue Deus terá melhor dito Deus terá uma igreja cheia do Espírito Santo nascer de novo lavada no sangue cheia do Espírito sem nenhuma condenação quando Paulo escreveu quando Paulo escreveu aos Efésios disse que ele tem uma igreja sem mácula sem ruga nem coisa semelhante uma igreja lavada pura aonde Deus se move aleluia que Deus nos ajude eu não vou conseguir terminar aqui mas que isso possa que essa palavra mais um pouquinho aqui já vou encerrar possa nos ajudar estão vivendo em um tempo de posição de tomar posição não tente você esconder a cunha na sua tenda como fez a cã não tente você esconder a capa babilônica lá porque vai aparecer mais cedo mais tarde vai aparecer agora disse ele agora como se entra em Cristo por um espírito é primeiro os corintios 12 12 13 por um só espírito somos todos batizados formando um corpo só formando um corpo pelo espírito santo aí está o segredo o diabo descobriu isso e diz para você apenas dizer que crê ele sabe exatamente como entrar e roubar isso de você roubá-lo de você para que se organizem você diz bem nós somos diferentes daquele outro grupo nós temos o melhor equipe os melhores pregadores profeta fala do galo muito bonito que cantava muito bonito e procurava se apresentar no galinheiro com muito lindo chamava atenção de todas as franguinhas mas enquanto ele estava cantando saiu uma notícia que o frango tinha subido aumentado de preço então diz o profeta significa que você vai para a panela agora você vai ser fritado diz ele havia um canário havia um canário e ele pensava que ele sabia tudo porque ele entendia o seu dono o dono falava com ele entendia porque eram umas poucas palavras e ele falava para os outros canários que ele entendia todos os seres humanos mas um dia diz o profeta chegou um professor da universidade e falou com ele e ele só ficou fazendo com a cabecinha assim e não entendeu nada porque a cabecinha dele era de canário e ali era um homem um professor que estava falando com ele profeta diz assim somos nós pensamos que sabemos alguma coisa dizer ali é pequeno galo nascido do seminário alimentado com vitaminas você sabe o que está indo você sabe que está indo para a frigideira de que você está se jactanciando o que está o que o que você precisa hoje é do bom batismo com espírito santo para pregar as pessoas a vida eterna em cristo pois ele vive hoje da mesma maneira da mesma forma como ele foi no passado e de que te serve você alinhar suas penas ser bem intelectual colocando as pequenas frangas ali bem vestidas aqui e coisas assim e você percebe que você está indo para a panela companheiro você está chegando ao seu final o que que resta então é o que está lá em cima e a bíblia diz só sobe para lá o que de lá desceu o que precisamos hoje é fugir desse tipo de coisa voltar para o espírito santo voltar para o poder de deus voltar para as reuniões da moda antiga voltar às reuniões de noite inteiras de oração orando permanecendo ali até que estejamos mortos para nós mesmos é disso que precisamos o mundo descobriu o segredo da igreja e se eu apenas puder levá-la com classe e dar a ela grandes igrejas e dar a ela excelentes pregadores cultos não demorará muito até que eu a tenha toda amarrada oh que coisa israel israel quando eles se estabeleceram enquanto eles estavam em movimento não havia problemas estava tudo bem enquanto eles estavam em movimento mas mas quando eles pararam eles morreram Deus quer a igreja em movimento buscando a Deus graças a Deus que se vê aqui alguns grupos de jovem orando mas isso parece que é apenas um pequeno fogo isso tem que ser muito maior isso tem que incendiar a igreja toda parece que às vezes os próprios pais não estão dando um apoio como deveria estar orando juntos nos acostumamos o culto se torna alguma coisa que viemos ali e se passa da hora já reclamamos está demorando muito precisamos entrar na presença de Deus essas coisas são reais irmão isso não é quero que vocês escutem bem essa não é a pregação do pastor Neri eu apenas usei minha voz meus olhos para ler aqui o que o profeta falou e o que a bíblia diz e a bíblia diz que seria um pouco dos últimos dias que a fé se esfriaria de quase todos por causa da iniquidade que você seja um daqueles poucos que você seja um daqueles poucos que restam que se posiciona pelo senhor não aqui não é lugar para a corrupção aqui não é lugar para esconder pecado não profeta disse você sabe que alguém está em pecado com a vida suja e você fica quieto você se uniu com aquele pecado você faz parte dessa pessoa caída é ah eu não posso falar porque ele é meu amigo eu sei que ele está eu e ela está assim mas são meus amigos quer dizer que você quer ser o amigo no inferno isso parece mais conversa de incrédulos não se são seus amigos muito antes você devia correr a ele e se ele não te ouvir leva outro contigo e se não traz para a igreja o que precisamos meus amados é arrependimento o que precisamos é chorar no altar clamar tomar posição consertar o que está errado estou tentando segurar a minha emoção eu passei isso essa noite quase não consegui dormir eu não sabia como seria o culto eu não estou aqui brincando eu sei que como pastor Deus pedirá conta de mim se eu não vos disser a verdade vamos nos colocar de pé vamos cantar esse corinjo sublime graça do senhor e se alguém que deseja se arrepender nessa noite quer ir ao altar chorar seus pecados o altar está aberto há lugar aqui cubri-me graçado senhor que a um infeliz salvou eu cego fui mais vezes já perdido ele me achou sublime Venha arrependido, arrependida, e esteja disposto, disposta a consertar o que você fez errado. Se você pecou contra alguém, vá esse alguém e corrija. É tempo que você ainda tem de consertar, livrar-se do inferno. Buscar a misericórdia do Senhor. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, grande Deus! Rapazes sejam homens de verdade, disse o profeta. Se você vê uma das suas irmãs da igreja, uma jovem, uma adolescente saindo fora do caminho, conduza ela para seus pais. Mostre que você tem caráter de homem, que você merece esse título de homem. Não se aproveite da fraqueza de uma jovem, de um adolescente. Mas arrependa-se. Tome posição. Isso não é, essa mensagem não é um lugar para viver de qualquer maneira. Somos salvos pela graça? Mas Paulo disse, vamos permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante? De maneira nenhuma, disse ele. Como que quem morreu para o pecado ainda vai viver nele? Está precisando de morte e ressurreição. Levantar-se de novo. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Se você tem vivido uma vida indiferente, uma vida seca, não sente a presença de Deus, ainda há lugar no altar. Se você nunca experimentou o novo nascimento, corra para Deus. Diga, Senhor, eis-me aqui, mata-me e faça que eu nasça de novo. Que eu morra para esse mundo. Que eu morra para a vaidade, morra para a incredulidade. E seja uma nova criatura. Oh, aleluia! Oh, aleluia, aleluia, aleluia! Oh, Salvador amado! Oh, soberano Deus! Aleluia! Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Busque misericórdia enquanto há tempo. Busque a graça do Senhor enquanto há tempo. Aleluia! Oh, glórias a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Vocês que estão no altar, clame ao Senhor, peçam perdão, misericórdia. Não é você vindo ao altar que resolve o seu arrependimento. Você vem no altar mediante o arrependimento. Com a vida entregue ao Senhor. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! 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 Eu vou orar agora. Mas vocês que têm algo a acertar, vocês precisam fazer o acerto depois. Com quem você pecou, o que você fez. Abença! Eu vou orar agora. Mas ore cada um. Clame ao Senhor! Clame ao Senhor! O que é isso? Oh, aleluia, aleluia, amado Deus, eis-nos aqui Senhor, desperta cada um dos teus filhos, Deus, se alguém tem se acostumado com essa mensagem, acorda Senhor, desperta, que possa cada dia buscar a sua nova vida, cada dia buscar uma experiência com o Senhor, aqui é um bom número nesse altar Senhor, há pessoas de joelhos aqui, e certamente estão querendo mudar de vida, certamente estão querendo morrer para si mesmo, estão querendo buscar um novo nascimento, oh, em nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, eu clamo a favor deles, Pai, eu os coloco diante de Ti, eu suplico a graça do Senhor, a favor de cada um deles, Pai. Oh, aleluia, 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 oh, aleluia. Somos necessitados de Ti, Senhor. Oh, Deus, que possamos, Pai, buscar esse arrependimento de verdade, Pai. Não retire de nós o Teu Espírito Santo, Senhor. Não queremos ficar oucos, Pai. Nós queremos ser preenchidos pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Oh, Deus maravilhoso. Oh, Deus, glória a Deus, aleluia, oh, 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 alelu Oh Pai, oh Senhor, ouça o clamor Pai da Tua igreja Pai, ser com cada jovem Pai, cada homem, cada mulher Senhor, nós clamamos a Ti Pai, te ajuda no Senhor. Oh Pai, manifesta Pai a Tua graça, oh Deus maravilhoso. Amém. 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 Tua graça Senhor, Tua infinita graça Pai, tem misericórdia de nós, não viemos aqui para ser covardes, para ser derrotado pelo inferno, é o inferno que é derrotado por nós, há um povo, há um povo eleito, há um povo chamado, há um povo predestinado, há um povo que tem recebido a palavra do Senhor em seu devido tempo, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Pai, os encomendamos nas Tuas mãos, sobre os Teus cuidados Pai, para a glória do Teu nome, estão entregues nas Tuas santas mãos, Te dizemos obrigado Senhor, obrigado por cada uma dessas vidas, que se rende a Ti, que busco uma nova vida Pai, em nome de Jesus, e para a glória do Teu nome Pai, é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus, nome de Jesus.